Recebido esse prêmio justamente por tantos artistas incríveis, não somente do Rio de Janeiro, como do Brasil. Mas tenho que agradecer demais o grande veículo por ter me levado ao teatro, que é a atriz Paula Godard e o ator Fernando Hesky. Então eu tenho muita gratidão a eles e eu acho muito importante nós sermos gratos às pessoas que nos acolhem e que nos ensinam. Então o bem atrai o bem e somos sobreviventes, então vivamos, celebremos a vida, a amizade e a arte. Muito obrigado.